Os protestantes dizem que é errado fazer o sinal da cruz, entre tantas outras coisas. Poderia explicar o que realmente significa quando fazemos o sinal da cruz? Vamos lá, os protestantes dizem que é errado fazer o sinal da cruz. Gente, a minha esposa, ela falou uma vez assim comigo, de todas as birras que o protestantismo tem com o catolicismo, a mais despropositada é implicar com o sinal da cruz. Deixa o sinal da cruz em paz, gente. Qual que é o problema de se fazer o sinal da cruz? O que significa o sinal da cruz? Vamos entender? O sinal da cruz é uma oração corporal. Você pode fazer oração mental, você pode fazer oração vocal e você pode fazer uma oração corporal. Você está orando com os seus gestos, você está orando com o seu corpo. Ah, não, só pode oração vocal. Ah, então os nossos amigos surdo-mudos não podem orar nunca, então? Se você tiver que orar em libras, eles estão orando com o corpo, né? Por que que os protestantes implicam com o sinal da cruz? Porque eles dizem que muita gente usa o sinal da cruz como um amuleto, uma superstição. E é verdade? É verdade. Tem gente que usa o sinal da cruz como se fosse um amuleto? Tem. Mas tem gente que não usa oração vocal também como amuleto? E eu vou proibir oração vocal? Tem gente que usa oração vocal como amuleto. E está errado. Oração não é amuleto. Mas tem gente que usa. O sinal da cruz é uma oração com o corpo. E por que tem gente que usa de maneira errada? Não me impede de usar. Santo Agostinho... Os protestantes gostam de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia sobre esse tema, de algumas pessoas acharem que o sinal da cruz é um amuleto. Sabe o que Santo Agostinho disse? O abuso não impede o uso. Achei fantástico. O abuso não impede o uso. Isso vale pra tudo. O abuso não impede o uso. Aliás, não são todos os protestantes que são contra o sinal da cruz, não, tá, Caroline? Os luteranos fazem o sinal da cruz. Os anglicanos fazem o sinal da cruz. Vamos lá. O sinal da cruz tem inúmeros significados. Dentre os quais se destacam. É um ato de entrega a Jesus Cristo. Quando você faz o sinal da cruz, você está querendo dizer, Jesus, eu quero me assemelhar a vós. Até mesmo na cruz. É uma renovação batismal. Porque você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é uma proclamação de uma verdade de fé nossa, que é a verdade trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, ao fazer o sinal da cruz, nós estamos proclamando uma verdade de fé. Nós estamos querendo nos assemelhar a Cristo. Nos dedicar a Cristo. Nós estamos renovando promessas batismais, porque fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estamos declarando uma verdade belíssima de fé, que é a verdade da Santíssima Trindade e da própria redenção. Porque Cristo morreu na cruz para nos redimir. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que você não sabia. Eu tenho certeza, se você sabia do que eu vou falar agora, você comenta aqui no chat. Ah, eu já sabia, Eduardo, porque eu tenho certeza que, se bobear, nem 1% das pessoas que estamos assistindo sabem do que eu vou falar agora. O sinal da cruz está profetizado pelo profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. O profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 4. É uma profecia de juízo contra Jerusalém. Deus vai exercer juízo contra Jerusalém. Porque, na cidade, está todo mundo depravado, todo mundo fazendo mal, todo mundo promíscuo, todo mundo assassino. Mas existiam alguns judeus fiéis na cidade de Jerusalém, que se recusavam a cometer as abominações dos demais. E o que diz lá em Ezequiel 9, versículo 4. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. E na Bíblia Protestante diz assim, e marque com um sinal a testa dos homens que se recusam a cometer as abominações dela. Isso está na Bíblia Protestante, na Almeida. Marque com um sinal. Mas, em muitas Bíblias católicas, também está marque com um sinal. Mas, no original, e nessa Bíblia que eu gosto muito, que é a nova tradução da CNBB, está escrito o que está no original. Marque com um tal. Tal. T-A-U. O que é o tal? É a última letra do alfabeto hebraico. Que, naquela época, se escrevia como uma cruz. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. E marque com um tal a testa daqueles que se recusam a cometer as abominações da cidade. E, no versículo 6, diz, todo aquele que tiver o tal na testa, ou tave, pode ser tave ou tal, dependendo da tradução, a morte não chegará. Os padres apostólicos entenderam esse texto de Ezequiel 9, versículo 4, como uma profecia acerca do sinal da cruz. E, para encerrar, Carolina, eu vou citar, tem inúmeros, mas eu vou citar três padres apostólicos aqui. São João Crisóstomo, dizendo para o seu rebanho. Quando, portanto, você se marcar, aqui se marcar, se marcar com o sinal da cruz. Quando, portanto, você se marcar, pense no propósito da cruz e apague qualquer raiva e qualquer paixão. Considere o preço que foi pago por ti. Olha o que São João Crisóstomo está dizendo. Quando você fizer o sinal da cruz, considere o preço que foi pago por ti na cruz. Santo Atanásio. Gente, Santo Atanásio foi o campeão da ortodoxia. Santo Atanásio foi o homem que, talvez, sozinho, ou quase sozinho, impediu a igreja de se tornar ariana. Olha o que ele diz. Pelo sinal da cruz, toda magia é interrompida. Toda feitiçaria é confundida. Os ídolos são abandonados. Todo prazer sem sentido cessa. Enquanto o olho da fé olha da terra para o céu. Pelo sinal da santa cruz, toda feitiçaria é interrompida. Santo Atanásio falou isso. E São Basílio disse uma coisa muito interessante. Os apóstolos nos ensinaram a marcar com o sinal da cruz aqueles que colocam sua esperança no Senhor. Segundo São Basílio, fazer o sinal da cruz é um ato que remete aos apóstolos, apóstolos, aos apóstolos, tá? Então, é uma implicância dizer que não pode fazer o sinal da cruz. E o sinal da cruz é uma oração com o seu corpo. Você está fazendo uma oração corpórea. Assim como tem oração mental, oração vocal, tem também oração com o seu corpo. Eduardo, eu queria te pedir uma licença, humildemente. Eu posso complementar uma pequena coisa com relação ao sinal da cruz? Lógico, que é isso. Tem que pedir licença, não? Recentemente, eu estava estudando o manual de indulgências. E ele traz várias orações, práticas de piedade, que concede a todos nós indulgências. Então, nós temos a indulgência parcial ou a plenária. E o sinal da cruz, no item 55 da página 28 do manual de indulgências, fala sobre o sinal da cruz. O sinal da cruz concede-se indulgência parcial ao fiel que faça devotamente o sinal da cruz, proferindo as palavras costumeiras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho.